Hoje, não lembrei de você nem um pouco Não pensei no seu rosto Já consigo curtir outros sabores Sem sentir seu gosto Amanhecer um dia novo Amar é bom Esquecer também Viver como e viver sem Poder dizer que curou e não ficou sequela Seu sorriso já não me desespera Não lembro do seu número de cabeça Se começamos em novembro Se terminamos numa terça Nem sua cor preferida Já fechou a ferida, querida Não tenho mais medo da despedida Eu já não sonho, não tenho pesadelo Já não odeio e nem desejo Os olhos não se enchem d'água, não me sinto afogado Lendo suas cartas, vendo seus retratos Música de amor nunca mais, baby Música de amor nunca mais Você pede, me espera, mas a vida acelera O sorriso a dor leva, confia o tempo traz Música de amor nunca mais, baby Música de amor nunca mais Você pede, me espera, mas a vida acelera Acelera, o sorrisador leva com fé o tempo traz Ainda Pra mim tanto faz, quem errou ficou pra trás Não tô nem aí se tem outro Nem aí se vai me cobrar ou se vai me dar o troco Se aparecer lá em casa vai escutar que não tô Forma mais educada de cantar Despiei várias linhas pra te dizer superei Olha seu rosto, não lembro do começo Parece até que eu não te conheço Será mesmo que existiu ou foi coisa que eu inventei Quanto você sentiu, quanto que eu me entreguei Quando que eu te perdi, quando que eu não enxerguei Fato que eu desisti, não fui atrás, não procurei Não perdi o sono e nem a fome Não me interessa com quem e nem por onde Até dou um sorriso quando me perguntam E quase esqueço seu nome Música de amor nunca mais, bebê Música de amor nunca mais Eu me prometi que não, não Nunca mais ajo na emoção Nem lembro mais qual seu perfume Seu aniversário eu nem sei quando é Outra noite, outra dose Outra vez vou fingir que não te conheço Se eu te ver numa rua qualquer Música de amor nunca mais, bebê Música de amor nunca mais Você pede e me espera, mas o tempo acelera O sorriso a dor leva, com fé o tempo traz Música de amor nunca mais, bebê Música de amor nunca mais Você pede e me espera, mas o tempo acelera O sorriso a dor leva, com fé o tempo traz Música de amorvoora Suns in the skies Música de amor Música de amor Música de amor